Meu coração pulou Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom Parece enfim acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem me avisar Pra acelerar Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica longo de satisfação Soledão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Você me conquistou Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Com olhos de cristal Com olhos de cristal Estou Me olha Me olha Me toca Me toca Me faz sentir Me faz sentir Que hora Agora Uma luta Da gente Eu nunca vi nada igual Abri minha visão no jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de enxergar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem quando vê não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De cima de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Abriu minha visão e enche o clamor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Você não é questão de aceitar Sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Ser não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Você vai de carro pra escola E eu só vou até Você tem amigos à beça E eu só tenho o céu Pra consolar As tardes de domingo Que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro convencível Pra você me querer Quantas noites Em claro eu passei Tentando te esquecer Quando à noite eu consigo dormir Teu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Eu posso ter você pra mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim E eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu tentei Eu tentei Eu tentei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Eu tentei Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu tentei Eu tentei Eu tentei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Eu tentei Eu tentei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Se você tem estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo corrar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Bem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Se tem silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você tem estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo corrar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Bem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Se tem silêncio Se tem silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o tipo e o lugar Se eu sei o tipo e o lugar Se eu sei o tipo e o lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci O bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir, vai dar pra lá Céu azul, onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor E se o fluir do bem do bom O melhor seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Apareci A mais bonita A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Naquele instante Onde eu não sei Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor E se o fluir do bem do bom O melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Abri a porta Apareci Isso é a vida Isso é a vida É a vida sim Onde eu não sei 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 Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há 20 anos você nasceu Ainda há quase um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 é 23 São 8 dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Feliz eu vejo toda vez Há 20 anos você nasceu Ainda há quase um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Amanhã Amanhã é 23 Amanhã é 23 Amanhã Amanhã é 23 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo bem simples, tudo natural. Um amor moreno, fruto tropical. Todas as cores que eu puder te dar. Toda fantasia que eu puder sonhar. Eu pensei te dizer essas coisas, mas pra que se eu tenho a música? Música Bom é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Música Música Eu pensei te dizer tanta coisa Mas pra que se eu tenho a musicar? Música Bom é bem simples, sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Música 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 Sem você a vida pode parecer Um porto além de mim Coração sangrando caminhos de sol por fim Nada resta mais o fruto que se tem É o bastante pra querer Música Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra amor Nada resta mais o fruto que se tem Nada resta mais o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra Amor 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 É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção Rolando no vento Sinto a magia do amor Na palma da mão É verão Bom sinal Já é tempo De abrir O coração E sonhar E sonhar É verão Bom sinal Já é tempo É verão Com o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Em meu coração É verão É verão Bom sinal Bom sinal Bom sinal Bom sinal Bom sinal É verão Bom sinal Bom sinal Bom sinal Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Um encontro quase banal Sem muita exploração Sentindo sem destino Desde a primeira vez Foi claro Com mais cartas de um baralho Que não mentem jamais E de repente um Royal Street Flash Pagou o cash pro meu coração E claro Que eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela dançeteria E daí em diante Eu perdi o tanto contato Com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Um encontro quase banal Um encontro quase banal Sem muita explicação Sentindo sem destino Desde a primeira vez Foi claro Com mais cartas de um baralho Com mais cartas de um baralho Que não mentem jamais E de repente um Royal Street Flash Pagou o cash pro meu coração Pagou o cash pro meu coração Eu só pensava em você Eu só pensava em você Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cintarão Eu só pensava em você Clarear, baby, clarear Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar O sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Luz em você Um pouco de luz nessa vida Clarear, baby, clarear Quero clarear de vez Tudo aquilo que encontrar Quando um pouco de bom Clarear, que a vida for escuro e ruim Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está dentro de mim Um pouco de luz nessa vida Luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nem mais nada a fazer Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar O sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Luz em você Um pouco de luz nessa vida Falar a verdade Me faz tão bem E assim sem maldade Nunca te amei Você foi mais um caso Que um dia por acaso Transei Gosto da vida Ou o que ela traz Você foi perfeita Eu fui demais Agora dá um tempo Foi coisa de momento Não mais A gente se engana Nem sei porquê Até diz que se ama Mas depois que sai da cama Já não tem mais nada a ver Eu sei que é duro Ouvir isso de mim Mas olha eu te juro Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Falar a verdade Me faz tão bem E assim sem maldade Nunca te amei Você foi mais um caso Que um dia por acaso Transei Gosto da vida Gosto da vida O que ela traz Você foi perfeita Não fui demais Agora dá um tempo Foi coisa de momento Foi coisa de momento Não mais A gente se engana Nem sei porquê Até diz que se ama Mas depois que sai da cama Já não tem mais nada a ver Eu sei que é duro Ouvir isso de mim Mas olha eu te juro Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Tchau Ainda me lembro daquele beijo Spank-pank violento Iluminando o céu cinzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você na veia A vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do seu jeito Rock'n'roll, meio nonsense Rock'n'roll, meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão A vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Porque, sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tribo até a sol Toda taba até a sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confusão Uh, 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 uh Pra tudo que o seu desejo for capaz Eu quero a sensação Suprema dos mortais O gozo são soberanos dos animais Você me fama quando diz Que eu tenho o amor que você sempre quis Me aperte um pouco mais Que eu já vou por um triz Na impressão de enlouquecer De ser feliz Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você O que você quiser de mim Não peça por favor Possui o quanto eu tenho Enquanto eu vou Deixe o espelho Eu refletir Meu desejo Por ti Por ti Não é traisade De amor Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, 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 não Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você Meu amor Estou tão sozinho Não consigo encontrar Nada que me faça Sentir melhor Oh, 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 oh Só o sonho Vivo na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis E me amou Mas meu mundo Não teve mais Nenhum segundo Sequer de paz E nesse jogo Eu perdi demais Você me roubou Um beijo Eu que fui para a prisão O amor O amor Ficou a chave No seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Oh, 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 oh Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz O que é isso?